Observando aqui nesse trecho da fonte grande, o riachinho correndo, fraco mas está correndo, o poder regenerativo que tem a mata ciliar, onde corre água por perto, pelo menos, durante um período no ano. Nós sabemos que a região da gente, o período de chuvas é de outubro a março, mas nem sempre isso acontece regularmente. Mas quando acontece, como nesse período 2020, 2021, 2019, 2020, então a mata ciliar aqui é esta matinha aqui, gente, que vive de um lado e do outro, do lado direito, do lado esquerdo do córrego. Ela já foi muito destruída há um tempo atrás. Vejamos aqui os cortes, mas ela já conseguiu se regenerar. Olha, ela foi cortada aqui, pelo tronco, essas plantas, mas já conseguiu dar uma regenerada boa. E assim vai. Olha aqui, o jatobá que foi cortado há um tempo atrás, ele já deu uma regenerada, mas está doente porque ficou com essa cavidade e aí entra a água e apodrece a parte interna do caulo. Olha, o jatobá que foi morto, mas nasceram outras plantas no local. Então, a natureza, ela é assim, ela demora, mas onde tem os elementos necessários para se regenerar, ela consegue, como eu mostrei, que ela tem elementos necessários para se regenerar, que é o riachinho passando ali. Olha aqui onde cortaram, mas ela já nasceu, dois lindos renovos. Cortado aqui, mas já nasceram renovos. Cortado aqui, mas já nasceu renovos. Mas tem localidades onde o homem destrói, que nem sempre é assim, como aqui. que a água corre perto da mata ciliar, corre perto daqui. Nem sempre é assim. Olha essa aqui, foi bem destruída, mas já se regenerou. Então, onde ela não tem as condições de se regenerar, fica pobre, fica sem planta. E aí, se não tiver a mão da gente para tentar, pelo menos, recompor um pouco, ela vai ficar quase toda a vida, ou toda a vida, o resto do tempo sem plantas. Porque tem lugar que é muito, o terreno é muito pobre em nutrientes, e não consegue, ela não consegue se recompor. Eu sou o professor Romilson Queiroz, fazendo esse registro, mostrando o poder de força, a força que tem a natureza, para se regenerar. 24 de fevereiro de 2021.